Seu dia, se as louvas ou seja a luz que mais a lumeia Valei-me, meu padrinho, se se a mãe de Deus acandeia Valei, meu padrinho, se se a mãe de Deus acandeia No caminho do Juazeiro ninguém nunca se perdeu No caminho do Juazeiro ninguém nunca se perdeu Por causa da iluminária da mãe de Deus acandeia Por causa da iluminária da mãe de Deus acandeia Seu dia, se as louvas ou seja a luz que mais a lumeia Valei, meu padrinho, se se a mãe de Deus acandeia Valei, meu padrinho, se se a mãe de Deus acandeia